Não se preocupe com marca de violão num primeiro momento. Só busque marca de violão se você realmente aprecia uma determinada marca de instrumentos. Se você é fã de uma marca de violões da marca X, Y ou Z, é natural que você vá comprar um violão buscando esta marca. Caso contrário, não é a marca que vai determinar o melhor violão para você começar. A maioria dos violões que se propõe a atender os iniciantes tem uma faixa de preço condizente com esta função, ou seja, o violão para iniciante. São violões que, independente da marca, têm o mesmo padrão de qualidade. Então, não é um violão da marca X que vai ser melhor que um violão da marca Y, até porque provavelmente eles vão ser condizentes em preço. Então, não há motivo para se preocupar com marca. Se você gostar de uma determinada marca de violão, nada te impede que você busque aquela marca. Só cuidado, porque às vezes a gente se deixa impressionar por uma marca de violão que é mais famosa e está comprando um instrumento que não vai nos atender tão bem quanto aquele outro instrumento que não é de uma marca tão famosa assim, ou aquele instrumento que é feito de forma artesanal, é feito por luthier, e aquele instrumento tem, às vezes, muito mais qualidade do que aquele outro da marca famosa que nós nos deixamos levar, muitas vezes, por comerciais ou por dicas de outras pessoas, enfim. Então, cuide muito disso, não se impressionem com marca. Busque sempre se o violão tem o tamanho certo, se o violão está regulado, se o violão é de corda de nylon. Essas questões são importantes muito mais do que a marca do violão na hora de você adquirir um violão.